Vem pela direita, procura espaço, com a pé na direita, faz o passe Consegue achar a bola do Hendrik, carrega a bola na sua característica Invade, três pra direita, bate cruzado! A bola passa Quando você tem 20 e uma outra pessoa tem 21, não muda tanto Mas quando você tem 15 e a outra pessoa tem 17 A marcação corta Volta, vem a equipe palmeirense pela direita Hendrik, sensacional! Lá vem ele, carrega a bola, flutua no campo e é parado com falta E olha o Hendrik, salseiro, rola a bola Ei, não! Com a pé na direita, solta, Hendrik Encarou a marcação, faz o giro, traz a bola pro campo de ataque Com a pé na canhota, solta, muita qualidade Pela direita, Hendrik, soltou, Gilberto Pega descolar, um baita lançamento Pela direita, Hendrik, dois contra dois Agora no individual, Hendrik chamou Trouxe pra direita, invadiu Bateu, Cauê! Daqui um ano e meio, a gente já vê o Hendrik jogando no principal do Palmeiras E ele está com a bola, vai pro chão Segue o jogo, a arbitragem é mandar seguir Sem querer foi esquisito Mas o Palmeiras é merecedor desse resultado Porque criou mais nesse primeiro tempo Hendrik, vem com a bola Pelissão direta, olha como passa livre O Hendrik pelo meio, carrega a bola Grande lance Outra opção de passe Bola invertida, Hendrik Cara, cara, cara com a direita Desperdiçou a oportunidade A equipe do Palmeiras Recebe, tenta o lance individual Hendrik foi barrado Insiste, Hendrik Vem com a jogada, invadiu a grande área Hendrik Dois, gente pra tirar essa bola Já puxa o contra-ataque Para a equipe do Palmeiras De novo a marcação Palmeirinho se subindo Vem Palmeiras Tenta o chute Lá de trás do meio Campo Gol O laço do craque Hendrik Para o Palmeiras Tiveram participações um pouquinho apagadas E o Corinthians começa a criar mais O que faz Hendrik e Felipe Nessa temporada pelo Palmeiras E isso tudo sem atuar pelo sub-15 praticamente Hendrik de novo faz o passe Calan Santos E a marcação palmeirense Escorregou O que deu a possibilidade Do lance Vem Palmeiras na resposta Hendrik Invade a grande área Vai pro chão Nada a ser marcado Basta Tira o perigo E vem Hendrik Acelera pela direita Carrega a bola Corta a marcação Dois em cima dele E ainda Hendrik Acabou batendo na mão do jogador Lá no Allianz Parque E vem aqui Pido Palmeiras Passa mais O jogador palmeirense Guilherme Biro Já domina Tenta a jogada Gustavo Ciência Hendrik De costas com a marcação Grande lance Teremos então 4 minutos de acréscimo Nessa partida Iremos atrás 44 Vem a equipe do Palmeiras Atento O lance Consegue achar o passe Calan Santos Hendrik Devolução Calan Santos Grande lance Devolveu a Hendrik Na grande área Agora sim Em posição legal Vem o chute Gol Gol Tentos Vem o chute Tentos Tentos Tchau!